André, salada de melancia, pode chamar de tartar de melancia, super fresco, você pode fazer de entradinha, você pode fazer um jantar bacana, ele ser uma salada de entrada, ou aquele monte de bufezão, que você bota um monte de comida, uma salada fresca, pra quem não gosta de comer outras coisas, é gostoso, eu te garanto, já fiz tartar de salmão aqui, já fiz de carne, né, com parmesão, com taco, tem receita no card, é só você ir lá, é o taco de parmesão, que é muito boa, tem o crudo de salmão também, e hoje vai ser uma salada tartar de melancia, vou começar fazendo o molho pesto, então vamos a ele, tô na Thermomix, vou tarar, que ela tem balança, 120 ml de azeite, um dente de alho pra dentro, manjericão, então eu vou dar uma tarada aqui na minha Thermomix, oito bandinhas, bandinhas, ou bundinhas, tem fundamento, porque uma bunda tem duas bandas, então a nozes inteira, elas são duas bandas, você quebra uma banda da direita e a banda da esquerda, então vamos botar seis bandas de bundinha, não, seis bandas de nozes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vou botar oito, porque eu achei a bundinha muito pequenininha, eu gosto de umas, já que falando em bundinha, vou botar dez. Tem um quê de esquisito essa faca, não parece, como é que é o nome da moça lá do... Mônica, né? Ceboli é... Magali. Eu com a minha roupinha da Feline, com esse cabelinho pulado, esse bigode, essa faca da Magali, realmente... Vou dar um pedaço para quem me acompanha há muito tempo nessa vida, há exatamente 13 anos que ela me acompanha, graças a Deus, e infelizmente que já está bem próximo de descansar. Curtiu? É isso, é casa de gente e de cachorro, que vale mais do que gente, obrigado pela sua companhia!